Esse é o DJ PHG, barulhando todas as favelas Vou botar lá pra subir, vou botar lá pra descer, vou botar lá pra subir, vou botar lá pra descer Vou botar lá pra jogar puta pra Liff, Rodrigo, PMPJC Aê, DJ Liff, Rodrigo, caralho Vou botar lá pra jogar puta puta, puta puta, puta puta Vai ter social lá no meu QG Omitr Rodrigo convidou você Vai ter social lá no meu QG BHG convidou você Vou botar lá pra subir, vou botar lá pra descer Vou botar lá pra subir, vou botar lá pra descer Vou botar ela pra jogar puta pro PHZ ou BABJO PVC Vou botar ela pra jogar puta Vou botar ela pra jogar puta Vou botar ela pra subir, vou botar ela pra descer Esse é o DJ PHG, barulhando todas as favelas Vou botar lá pra subir, vou botar lá pra descer Vou botar lá pra subir, vou botar lá pra descer Vou botar lá pra jogar puta pra BHG e o baby JC Vou botar lá pra jogar uma puta puta É o Rodrigo Parra Vai ter social lá no meu QG O PHG convidou você Vai ter social lá no meu QG PHG convidou você Vou botar lá pra subir, vou botar lá pra descer Vou botar lá pra jogar puta pro PHG O BBJC Vou botar lá para jogar puta Vou botar lá para jogar puta Vou botar ela pra subir, vou botar ela pra descer Vou botar ela pra jogar puta pro PHG, o BMJC Vou botar ela pra subir, vou botar ela pra descer Vou botar ela pra jogar puta pro PHG, o BMJC Clube 17, fábrica de Madelon Fábrica de Madelon